Salve galera, beleza? Jefferson Cleito na área Mais um vídeo de análise Vamos só seguir Trazer aqui a continuação das análises das cartas verdes de Kamigai de Nashia Neon Vamos que vamos Desaparecer na antiguidade Belíssima arte Feitiço de curso 3 sendo duas incolor e uma mana verde Exilio artefato ao encantamento alto Caramba, nesse universo de Kamigau que tem muito artefato e muito encantamento principalmente muita criatura artefata e muita criatura encantamento Isso aí é uma remoção que arranca a cabeça de 90% de qualquer deck que você encontre principalmente no kitange a no kitange a draft vou até escrever isso aqui porque não tem problema exilio artefato ou encantamento você escolhe que você vai exilar desaparecer ah que se dane desaparecer na antiguidade na antiguidade pode ser ruim pode ser ruim mas é uma clara remoção para drafiteiro posso mudar de ideia? posso mudar de ideia mas agora pelo que eu sei é isso aí vamos lá herdeiro da presa antiga é uma criatura cobra samurai de custo 3 sendo que duas incolores e uma verde é um 2 barra 3 e vamos lá herdeiro da presa antiga entra no campo de batalha com o marcador mais um mais um se você controla uma criatura modificada lembra um pouco o goro com esses quatro básicos essa cara de sei lá de lagarto estranho assim que os filmes do mortal combate no início o goro era muito mal feito cara é igualzinha essa cara aí é tudo bem deixa pra lá vamos lá vamos lá deixa eu ver primeira saga né acho que verde não lembro se eu vi outra pelo menos a primeira do vídeo tenho certeza que eu vou acertar vamos lá crie uma ficha de criatura um mano monge verde um barraldo um com quando ele vira adiciona uma mano ok interessante bem green mesmo bem verdão coloque um marcador mais um mais um em cada uma de até duas criaturas alvo interessante fortificação né gera mano fortifica bem cara do verde mesmo exilio essa saga depois eu devolvo o campo de batalha transformado sob seu controle em carta lá direito resquício da estrela ascendente maneiro que é uma folha em formato de dragão né ó criatura encantamento dragão espírito 2 barra 2 com voar esse dragão tem voar que bom toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle você pode pagar x quando fizer isso coloque x marcadores mais um mais um naquela criatura quanto você controlar 5 ou mais criaturas modificadas resquício da estrela ascendente receberá mais 5 mais 5 e terá atropelar então nossa pode ser mais 5 mais 5 ele vai para mais 7 ele vai para 7 barra 7 com voar e atropelar nem isso voar ele já tinha mas ele vai ele terá atropelar né ou seja mesmo que o cara tenha uma ou duas criaturinhas voadoras é ele vai tomar uma porrada com certeza vai 7 barra 7 com voar e atropelar meu amigo essa essa saga foi foda eu gostei muito talvez acho que a melhor saga sei lá concurso 3 vamos lá Kodama da árvore ocidental é uma criatura lendária espírito de custo 3 sendo que duas incolou e uma verde e 3 barra 3 tem alcance e vamos lá as criaturas modificadas que você controla tem atropelar nossa todas as criaturas modificadas é uma condicional é toda vez que uma criatura modificada que você controla causar dano de combate a um jogador procure em seu grimório um card de terreno básico coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe peraí vamos ler um pouco um pouco mais de calma vamos lá tic teco já estão meio cansados toda vez que uma criatura modificada que você controla causar dano de combate a um jogador procure em seu grimório ah tá um card de terreno básico coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe porra é porque é uma árvore muito foda é uma carta nossa eu vou eu não coloquei habilidades mas essa esse bando de habilidades eu vou ter que escrever Kodama da árvore ocidental muito difícil escrever alguma coisa nesse meu caderno aqui mas pelo custo de 3 um 3 barra 3 com alcance fazendo tudo que essa carta faz realmente é bem impressionante mesmo ah tanto é tinha que ser mítico raro né mas vamos lá agora a gente tem uma mais uma saga né você ganha 2 pontos de vida olha os 3 cards do topo do seu grimório exile um deles com a fase voltada para baixo com o marcador de eclosão depois coloque o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem ok e exile esta saga depois a devolva ao campo de batalha transformada sob seu controle em aí você tem o ovo de cami dragão que é uma criatura encantamento ovo 0 barra 1 toda vez que o ovo de cami dragão ou um dragão que você controla morre você pode conjurar uma mágica de criatura dentre os cards que você possui possui no exílio com marcadores de eclosão sem pagar seu custo de mana interessantíssimo né mas bem complexo agora não vou conseguir pensar mesmo então cara mas tudo bem parece ok a saga normalmente faz bastante coisa legal né só de você ganhar dois pontos de vidro acho que fazer isso tudo com três em custo três acho que está bem razoável vamos lá portadora da memória criatura encantamento humano monge de custo três sendo que duas incolor e uma verde ela é uma três barra dois para três de mana parece ser o que você paga cinco incolor e uma verde seis manas no total e você coloca o marcador coloque o marcador mais um mais um na criatura encantamento alvo ela ganha atropelar até o final do turno ah o mais um mais um é até ok tudo bem mas o foda é que ela ganha atropelar né quer dizer muitas vezes é que tudo que você precisa para realmente mudar a a configuração do jogo continuando a gente tem sabedoria do historiador e é o encantamento auro de turno 3 encantar artefato ao criatura encantar artefato ao criatura quando sabedoria do historiador entra no campo de batalha se a permanente encantada for uma criatura com maior poder entre as criaturas no campo de batalha compre um card enquanto a permanente encantada for uma criatura ela receberá mais dois mais um é interessante interessantíssimo mas vambora tecedor de histórias custo 3 é uma mágica instantânea escolha um coloque dois marcadores mais um mais um na criatura alvo que você controla bem ok essa coisa do crescimento da expansão do verde né da natureza bruta é coloque dois marcadores de conhecimento na saga alvo que você controla na próxima vez em que uma ou mais criaturas encantamento entrar no campo de batalha sob seu controle nesse turno cada uma entrará com dois marcadores mais um mais um adicionais nossa interessantíssimo parece ser muito bom parece jogar num draft por exemplo mas não vou anotar nada num livro não a arte também muito bacana né tem um tecedor de história realmente tem um livro né pelo que eu tô vendo na arte em cara achei muito muito bonita muito bacana temporada de renovação custo de mana é máxima 3 sendo que duas incolores e uma verde mágica instantânea né escolha um ou ambos devolvo card de criatura alvo de seu cemitério para sua mão ok devolvo card de encantamento alvo de seu cemitério para sua mão entenderam a sutileza devolvo card de criatura alvo de seu cemitério ou devolvo card de encantamento perdão alvo de seu cemitério você pega uma criatura em encantamento sendo que tem muita criatura em encantamento enfim vocês já entenderam e é nóis a gente tem outra saga aqui Boceiju alcança as alturas Boceiju tipo aquela árvore lá né vamos lá procure em seu grimor até dois cards de floresta básica reveros coloque em sua mão e depois em baralho ok coloque até um card de terreno alvo de seu cemitério no topo de seu grimor interessantíssimo muito foda exile essa saga parará parará aquela coisa toda vai se transformar no galho de Boceiju que é uma criatura em encantamento planta com alcance galho de Boceiju recebe mais um mais um para cada terreno que você controla olha acho que essa é a melhor saga do verde até agora não tem uma que cria o dragão mas o dragão vem em 2 barra 2 com voar não se exalte mas essa também é uma saga muito todas as sagas tem teu sim potencial mas essa aqui essa aqui especificamente eu gostei bastante emergência harmoniosa ela custa 4 no total são 13 incolores e uma verde encantamento aura encantar terreno que você controla o terreno encantado é uma criatura espírito verde 4 barra 5 com vigilância e ímpeto puta que pariu ela ainda é um terreno se o terreno encantado seria destruído em vez disso sacrifique emergência harmoniosa e aquele terreno ganha indestrutivo até o final do turno caramba pra mim a melhor carta do verde até agora cara uma carta realmente excepcional na minha opinião muito foda mesmo e bom pelo menos eu gostei muito vamos para a última carta do vídeo que é esse camis geotérmico ele custa 4 manas no total sendo que 3 incolores e uma verde ele é uma criatura espírito 4 barra 3 quando o camis geotérmico entra no campo de batalha você pode devolver um encantamento que você controla para a mão do seu dono interessante né as vezes você quer ativar alguma habilidade você devolve para a mão do seu dono se fizer isso você ganha 3 pontos de vida mas você pode não significa que você é obrigado a fazer né caramba uma criatura espírito ok tudo bem então essa foi a última criatura desse vídeo a gente continua aí com os nossos estudos porque o draft eu acho que ele precisa pelo menos até onde eu sei de mais aprofundamento para que você jogue ele né acho que ninguém acho que sai draftando de primeira sei lá pode ser até que tenha mas não é o meu caso eu fui tentar e saí no zero mesmo mas estamos aqui para subir a escadinha para melhorar para evoluir para crescer e é isso cara felicidade total vou dar um spoilerzinho do que vem por aí aqui que vai ser essa galera aqui ó já quando começa a aparecer terreno aqui significa que essa é a última etapa de alguma coisa né então a gente ainda tem aí pelo menos mais um vídeo pela frente então ok muito obrigado eu tô fazendo um os vídeos tem gente que faz vídeo de uma hora e meio uma hora e cacete eu acho que psicologicamente é ruim tá ligado eu acho que tipo assim quando você divide em várias partes e vai fazendo de mais ou menos tudo bem que é uma coisa você ver clicar no vídeo de 60 minutos outra coisa você clicar na primeira parte com 15 minutos apenas entendeu isso é uma coisa que eu penso simplesmente é um pensamento muito próprio meu né esse canal assim eu falo muito sobre médico e falo muito sobre mim eu acho que é muito uma questão de autoconhecimento que o médico pode me proporcionar de como eu tô e de como eu tenho reagido a determinadas situações então bem ou mal eu acredito que também seja uma ferramenta de concentração de estudo de aprendizagem de habilidade mesmo que necessariamente não sirva pra nada agora quando você vai completando as suas tarefas você vai se sentindo psicologicamente mais forte pra completar as tarefas do dia a dia que são realmente deslocadoras né e outra coisa muita gente eu posso no futuro querer me questionar sobre isso não serve pra nada e tal mas se eu realmente me transformar num num drafiteiro lucrativo eu vou poder jogar o jogo com praticamente as coleções todas completas tá ligado então eu vou poder montar o deck que eu quiser e tal então isso não é pra sempre isso é só um preço que você tem que pagar pra conseguir realmente farmar e ter uma coleção completa sem pagar nenhum centavo entendeu então ter essa habilidade acho que vai ser importantíssimo pra mim porque isso vai me ajudar até fora do Magic nas outras coisas na minha tomada de decisões na minha calma na minha tranquilidade na leitura e interpretação de um modo geral então é isso pra esse vídeo muito obrigado deixa o like comenta educadamente vamos trocar aquela ideia maneira e fui valeu